This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon E galera, a gente tá aqui hoje pra mais um vídeo de GinoCraft E hoje é um vídeo hiper especial, eu não tô em casa, sim, eu não tô em casa do GinoCraft E aí pessoal, então vamos lá No último episódio eu deixei aqui meu ovo de Velociraptor, né, que é muito, extremamente louco Meu Velociraptor, cadê? Eu tô com o bração biônico, né, biônico fontão Deixa eu comer isso aqui na verdade E pessoal, eu vi algumas pessoas perguntando aí, cadê a Saura, cara? A Saura, mano, ela tá pra lá, eu vou tentar achar ela já já aqui pra mostrar pra vocês Eu achei ela agora há pouco ali, mas ela me atacou Porque tipo, dei um hit nela, me atacou e me matou Falei, ah não, Saura, tô só de brincos Mas deixa ela lá andando pelo vale e tal Meu ovo de Velociraptor tá pronto, galera Meu Deus, nossa, velho Eu não sei a reação desse Velociraptor, eu não sei o que ele é Não sei o que ele vai fazer com a gente Então, por via das dúvidas, eu vou encher de bloco em volta desse trecão aqui Eu não sei o que acontece, eu não sei E pessoal, já tem um nome pro Velociraptor já Pessoal, não perde tempo Então eu vou colocar isso aqui em volta aqui Só pra gente ver a reação desse Velociraptor aqui, né, antes de tudo, velho Porque, mano, você sabe Nunca você sabe o que esse treco pode fazer Então eu vou colocar dois blocos aqui Pá, pá, pá Aê, boa Aqui, aê, aê, aê Beleza, vou cobrir aqui só, só pra Beleza, show, show Agora a gente vai colocar ele aqui Vai Pronto, Velociraptor, a gente vai ficar aí Quando você nascer já vai ter seu nome já Porque os inscritos são épicos demais Eles são muito daora E já fizeram seu desenho já então, Velociraptor Então, se preparei que já, já Ai, meu Deus, eu entrei aqui Não, não, não Foge, 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 foge Foge, 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 foge Deixa eu ir agora, vamos vazar Vazar não, né, vamos aqui Tá Pessoal, também aqui tem a Eu quero apresentar chassauro, ó O Ofon tá aqui de boa O Ofon e o Dodô, o Dodô Cabeçudinho aqui O Dodô Ah, ele tem um ovo do Cabeçudinho Yei, ele tem um ovo Esse episódio vai ser louco Tem um ovinho do Cabeçudinho Vamos lá É, não vem nada não Cabeçudinho nem Cabeçudinho tá fazendo uns ovos que Não vem nada Uns ovos meio que Que não prestam Cara, e olha o tamanho do estressado, mano E acho que ele tá na idade mais velha, mano Olha o tamanho Esse aqui não é o estressado, ó Esse aqui não é o estressadinho O estressadinho é aquele ali, eu acho O maiorzão Ah não, o maiorzão é o estressadinho mesmo Não, é óbvio que o maiorzão é o estressadinho Mas os outros Eu não sei qual é o maior Acho que o maior é que é o estressadinho Pô, não Qual que é, qual que é Eles tão doendo tamanho? Acho que eles tão doendo tamanho já 33 e quanto? 29 É, esse daqui é o estressadinho Olha o tamanho dele, velho Tá parecendo um tubarão já E galera, vamos ver também o estado que tá O nosso O Petrúcio, né Os outros dinossauros Porque Eles tão meio Deixa eu diminuir o som disso aqui Que tá alto, cara Como eu não tô em casa Tá meio alto Pronto Agora a gente vai aqui, ó O Petrúcio tá Suavidade aqui, bro E aí bro Suavidade, Petrúcio E o Marley Aí Petrúcio Nossa, o tamanho do Petrúcio Pessoal, muita gente também deve perguntar aí Ah, Maicon Por que você não monta nele? Porque, velho Nessa atualização não tá Tá indisponível a montagem Tipo, a montaria neles Todo e qualquer dinossauro Não dá pra montar E tem um esqueleto aqui Como que esse filha da mãe tá aqui? Pronto Sobe, já matei O Petrúcio Olha o Marley Também tá gigante O Marley tá crescendo Como que o Marley tá ficando assim? Papai e Marley Pronto Deu um rango pro Marley E aí Marley Vão vazar agora Peraí, deixa eu pegar isso aqui na mão Uou, beleza Vamo aqui Abre aqui Pou, pou Beleza, agora vamo ali nos Tirando assalos rex, né, velho Vamo ver como que tá o estado deles aqui Que é o Destruidor e o Jack Vamo ver como que eles tão De comida aqui Vamo observar daqui só Vamo ver É, tem bastante comida ainda Eles não tão comendo a carne, velho Tipo, faz muito tempo Já que tá essa carne aqui, velho Caraca Que louco Eles não tão comendo Não tô, sei lá Ah lá, eles não tão comendo mesmo Que estranho Come aí, come Come Eles não tão comendo também, ó Tá muito estranho esse dinossauro Come aí, velho Ah lá, eles não tão comendo Só fica olhando Eles já tão gigantes já, velho Eles já podem Qualquer momento Podem sair destruindo tudo, mano Só eles ficam com o olho vermelho, velho Acho que Falta um pouco mais Pra eles crescerem Assim que eles tiverem maior E o risco vai ser bem maior E falta aqui Vamo ver Cadê o Little Foods? Cadê o Little Foods? Meu Deus, galera Cadê o Little Foods? Meu Deus Little Foods? Little Foods? Não, galera Cadê ele? Só tá aqui a Milena e o... Coisa Eu até esqueci o nome dele, velho Cadê o Little Foods? Meu Deus Ah, mano Milena e o Brian só, velho Cadê o Little Foods? Ah, não, não, não Tá brincando Ele não pode ter morrido, não, velho Ele tem uma escapada aqui, ó Ele deve estar por aqui, mano Rodeando Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Não, Little Foods Não, velho Não Não, mano Se o Little Foods morreu, galera Ele tava muito velho já Ele tava com 106 de HP Na idade mais velha De um Brachiosaurus, velho Não Você tá de brincadeira comigo, galera Dá até um desânimo, sério Caraca, velho Logo o Little Foods, mano Agora que ele tinha Milena, velho Que ia deixar ele feliz Ele morreu, mano Nossa, não Nossa, galera Hashtag Hippie Little Foods, cara Meu Deus A morte mais triste, mano Ah, galera Fazer o que, né A vida É, eu tô dando risada aqui Mas tô bad, velho E aqui tá o Zeus e o Poseidon Que é o Poseidon E aí, Poseidon O que você come mesmo, parça? Nem lembro mais Cadê a minha força? Até perdi ela Tô até em choque aqui, velho Tô chocado Ele não come isso aqui, ó Não come nada, velho E aqui o Zeus Ó, o maiorzinho E o Poseidon ali, cara Mas mesmo assim, mano Tô tão desanimada, velho Caraca, mano Por que eles foram morrer, velho? Por que, mano? Por que? Esse pau Velociraptor nasceu já Ele tá aqui, ó Aqui, ó Vamos ver Ah, ele não ataca, ó Galera, ele não ataca Pelo menos Tá, o Little Food morreu Mas a gente tem um motivo De felicidadezinha Uma leve felicidadezinha Aí, boa Ele deu pra gente Vamos ver aqui o estado Tá, ele é meu A ordem dele é no osso Normal Beleza O nosso Velociraptor tá aqui Qual o nome dele, galera? Vocês devem estar se perguntando Eu vou buscar o desenho, galera Então, já volto Bom, pessoal Voltei aqui já E eu já tô com o desenho em mão Certinho Tudo perfeitinho Bem bonito o desenho Que fizeram Eu vou mostrar pra vocês Quem fez foi o Storm Que é o FC do Wolfão Sim, o FC do Wolfão Ele chama Eric Eric Deus Adderline No Twitter dele E ele deu o nome Do nosso Velociraptor Ele, cara E ele foi bem, bem esperto Que ele fez uma coisa Muito interessante aqui, velho Que, tipo No desenho vocês vão ver Calma aí, eu já mostro Ele colocou basicamente O Velociraptor do Minecraft Normal e tal Que aparece no Minecraft E um, tipo Vida real mesmo, assim Um que existiu e tal Bem da hora Bem interessante Os dois ficaram bons pra caramba E eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Cadê? 3, 2, 1 E... Pum! Então, galera Esse foi o desenho dele Muito obrigado aí Valeu O Eric É nóis Continue mandando seus desenhos Então, galera Beleza? Pra me mostrar aqui Firmeza? Então É o Ney aqui, galera Como vocês sabem Eu tô na casa dele aqui, né, velho Eu tô no meu Dinoscraft aqui, né Deixa eu dar uma observada Aqui no cabeçudinho No Ofon Esse é o Ofon Esse... O quê? O Ofon é um mamute? Você não conhece o Ofon, não? É o Ofon Esse aqui é o Ofon, mano Esse aqui é o... Cadê? Cadê? Não tem mais ovo do... Cabeçudinho, não E Ney O meu... É que o Sauron Morreu meu little food, cara Ele morreu de velhice já, velho Tudo morre, né Eles morrem, mano Eles morrem E eu tenho dois perigosão Você já viu eles aqui, Ney? Olha aqui pra você ver Deixa eu mostrar eles, Ney Olha aqui Calma, eu... Deixa eu vir aqui Olha eles aqui, Ney Meu Deus do céu Ele sabia que qualquer manhã Que você pode correr daqui E matar todo mundo, cara Mas eles não quebram a grade da frente Só de trás, né Eles não quebram a frente? Eu não sei, mano Não, ferro falaram que não quebra, não É, bloco de ferro me falaram Meu Deus Se ele sair aqui Ele vai destruir tudo, mano Tô ferrado Nossa Ferrou geral Calma aí Olha aqui tem também os tubarãozão Lembra que eu te dei, Ney? Um tubarão Então esse daqui é o tubarão mais venenoso Olha esse aqui Olha lá pra você ver Vou entrar aqui, ele já vai me atacar já Viu? Não dá nem tempo Morreu que nem morreu Ai, ai, ai Mas é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram já sabem, né Like, favorito e se inscreve no canal Se não for inscrito Não se esqueçam de mandar os desenhos e tal, beleza? Eu vou colocar sempre Mesmo se vocês mandarem Certinho Mandem certinho Desenhem bem e me mandem Então eu vou indo nessa Falou e fui!